Estou muito feliz hoje por conquistar a minha casa própria. Espero que todas as pessoas que tenham esse sonho não percam nunca a sua fé, porque no final tudo dá certo. Agradeço a minha família, ao meu filho e todos todos de novo. Exclusivamente hoje, é o lançamento oficial do Residencial Vida Nova Lins 3. 611 casas de dois dormitórios em lotes a partir de 180 metros. Traga seus documentos, faça seu cadastro, que eu tenho certeza que você vai conquistar esse sonho com a gente. É uma satisfação a gente ter realizado mais de 70 mil sonhos da casa própria no Brasil. Parcelinhas aí, gente, a partir de 470 reais, com descontos aí mais que 31 mil reais. Esse desconto aí só para Caimbu tem, só mesmo, gente. Então, olha, tem que aproveitar, você pode usar o seu FGTS. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga Linense. Não perca tempo, nós estamos lançando hoje. É a hora de sair do aluguel. Um abraço, vem para cá e corre!